Fala pessoal, aqui é Todd Cavalcanti, essa é a aula 3 do curso Criando Games em Python E agora a gente vai adicionar os itens ao jogo Aqui é o link da página do Código Fluente no Facebook Se vocês gostarem do conteúdo, por favor, passem por lá e deem um joinha Página do Código Fluente no Pinterest Meus links de afiliados na HostingerDigitalOcean e One.com Aqui o link para baixar o código dessa aula, que é esse código aqui, abaixo O link da documentação oficial do TK Inter E é isso, aqui está o código completo, o que está em azul é o que foi inserido É o que a gente fez na aula passada, na aula passada a gente fez isso daqui até aqui E a gente vai inserir agora tudo Opa, foi muito, peraí, peraí, peraí Vai inserir daqui, né Essa parte toda aqui em azul Então vamos à explicação do código Agora que a organização dos nossos itens está separada nessas classes de nível superior Podemos estender o método init da nossa classe game Inicialização Essa inicialização é mais complexa do que a que vimos na aula passada O master que o init do game recebe como parâmetro É sua classe pai, ou seja, o frame do TK Inter Que será passado para a nova instância da classe game quando for inicializada Então vamos ver aí o método init do game Aqui ó Game E aqui o init Então ele tem esse master aqui Esse master é o frame do TK Inter Aqui ele seta lives, que é o número de vidas, está setado como 3 A largura, a altura, o canvas, a cor, a largura e a altura do canvas Ele cria esse dicionário aqui Então vamos seguir aqui na explicação Nós podemos dividir a inicialização em duas seções Primeira, a instanciação do objeto jogo E a inserção no dicionário self.items Aquele dicionário lá que eu mostrei lá em cima Cadê? Está aqui Esse dicionário aqui Por enquanto até aqui ele está vazio Esse atributo contém todos os itens da tela Que podem colidir com a bola Portanto Vou até colocar uma vírgula aqui Portanto Adicionamos apenas os tijolos e o rebatedor do jogo As chaves são referências aos itens da tela E os valores são os objetos de jogo correspondentes Vou até colocar isso em outra linha que fica melhor Vamos usar esse atributo mais tarde na verificação de colisão Quando teremos os itens em colisão Precisaremos buscar o objeto do jogo E a segunda parte da inicialização É a ligação da chave de entrada através do canvas widget A chamada canvas.focus.set define o foco na tela Para que os eventos de entrada sejam diretamente vinculados a esse widget Em seguida Em seguida vinculamos as teclas esquerda e direita ao método move do rebatedor e a barra de espaço Para acionar E aqui está errado, vou consertar O início do jogo Graças a construção lambda Podemos definir funções anônimas como manipuladores de eventos É aqui A gente está usando funções lambda Deixa eu dar uma aqui Aqui também para mover para os lados Como o argumento de retorno de chamada do método bind É uma função que recebe um evento tkarinter como argumento Definimos um lambda que ignora o primeiro parâmetro A gente tem esses dois métodos também Add ball, add brick Para adicionar bola e adicionar tijolo Tem esse método aqui Draw text Que é para exibir as mensagens de texto O item criado com o canvas.createText É retornado e pode ser usado para modificar as informações E tem também aqui o updateLivesText Que exibe o número de vidas restante E altera seu texto quando uma vida é perdida Ele é chamado Deixa eu tirar esse negrito aqui Quando o jogo é inicializado O texto é desenhado pela primeira vez E também é invocado quando o jogador erra um rebote da bola Deixamos o startGame, que é outro método Não implementado por enquanto Pois ele aciona o ciclo do jogo E essa lógica será adicionada mais à frente Como o Python requer um bloco de código para cada método Usamos a declaração pass Isso não executa nenhuma operação E pode ser usado como um espaço reservado Quando uma declaração é necessária sintaticamente Então na verdade ele não faz nada É só para a gente ter esse método definido Mas sem implementar nada nele Então para que funcione Para que não dê erro A gente tem que colocar um pass Como está aqui Então vamos dar uma olhada No Sublime Que fica melhor de ver do que aqui No código Então o código é daqui para baixo É um código novo Digamos assim Daqui para cima foi o que a gente fez na aula passada Então isso aqui a gente já viu Eu já falei O número de vidas A largura E a altura Aqui é o canvas A gente está instanciando um canvas TK Inter Tem aquele dicionário que eu falei A bola aqui Ela é setada como None Ela não foi definida ainda Aqui a gente Na linha 92 A gente está instanciando um paddle Um rebatedor Passando aqui os parâmetros E a gente está inserindo ele Nesse dicionário Que eu falei Que é o Items A gente está inserindo ele aqui Na chave Paddle Item Aqui A gente está adicionando Os tijolos Nesse fora aqui A gente está chamando a função Add Brick Essa daqui Debaixo Que adiciona Os tijolos Fazendo um for Para adicionar os tijolos No game Esse hood Aqui que está atribuído Como None Ele é Ele é o que vai Mostrar Ele vai ser trabalhado Aqui Deixa eu mostrar ele aqui embaixo Update Live Text Então na hora que o jogador Perder alguma vida Ele vai ser alterado Então ele vai servir para isso Para mostrar Essas atualizações Setup game Que é a chamada Dessa função aqui Tem essa frase aqui Press Space to Start Tem essa chamada aqui Da função Lambda Bind Text Cadê mais Esse foco set Para Definir o foco Na tela Para que os elementos De entrada Sejam vinculados A essa tela Esse canvas Bind Ele está associando A A tecla Para a esquerda Para mover o pedal Chamando O método Move Para a esquerda Por isso que é Negativo aqui E Aqui ele está Associando a tecla Do teclado Que é a setinha Para a direita Para mover o pedal Chamando a função Move Passando 10 positivo Então ele vai mover Para a direita Aqui a gente tem O setup game Deixa eu ver se ficou Faltando mais alguma coisa Aqui Acho que basicamente É isso Acho que eu não falei Desse pack aqui Ele é o gerenciador De geometria Do TK Inter São funções Para gerenciar Tamanho De tela Dos objetos Do canvas Ele organiza Os widgets Em blocos Agora aqui A setup game Ele chama O addball Que é esse método Aqui logo abaixo Se a bola Não for None Ele deleta A bola Ele pega A coordenada Do Rebatedor Com esse método GetPosition E Para colocar Para colocar A bola Exatamente Em cima Do rebatedor Ele faz Essa conta Aqui E aqui Ele coloca Nessas coordenadas A bola Exatamente Em cima Bem no meio Do rebatedor E aí Aqui Voltando aqui O setup game Depois de Addball Ele chama Update Lives Text Esse cara Daqui Que vai setar Aquele Hood Que eu falei Que é o Número de vidas Enfim Todas as informações Relativas Estatísticas Do jogo No caso Aqui É só Uma Coisa Simples Que é Só O número De vidas Né E E Só Né É Então Aqui Deixa eu ver Onde é que a gente Estava Pronto Aqui No update Lives Text Aqui Ele coloca O texto Press Space To Start Né Na tela Para Informar Para o jogador Pressionar A tecla De espaço Para iniciar O jogo E Aqui Ele Com essa função Lambda Ele vai chamar O Start Game E está associando Ela A barra De espaço Com esse Bind Do canvas O DrawText É uma função Para desenhar O texto Que recebe Aqui As coordenadas O tamanho Da fonte Aqui Eu declaro Que a fonte Vai ser Helvética E atribuo Esse size Que está aqui Como 40 Default Está como 40 Mas a gente pode Passar um outro valor E Isso aqui Está sendo Chamado Aqui Cadê Ó DrawText Chamado aqui E o Start Game Que não tem Nada Por enquanto Vamos rodar Isso daqui Esse código Para ver ele funcionando Eu estou aqui Com o CMD Vou dar um Deer Estou no Windows Vou rodar então Python Game Underline Version Underline Zero Dois Ponto Py Que é esse Cara daqui Vou dar um Enter Olha lá Deixa eu baixar aqui Então se eu usar as teclas aqui Direita e esquerda Do teclado do computador Está funcionando A bola Não acontece nada Você aperta a barra de espaço Nada acontece E é isso A gente fica por aqui Até a próxima aula De novo aqui Eu deixo O link da página Código Fluente No Facebook Se vocês tiverem curtido Deem o joinha lá Por favor O link da página Código Fluente No Pinterest Meus links De afiliados Na Rochengedigital Ocean E One.com Quem quiser fazer Algum tipo de doação De qualquer valor Tem esse ícone aqui também É possível Para ajudar aí no projeto E é isso Valeu Obrigado Até a próxima E bons estudos